Fala aí meus queridos, hoje eu tô aqui pra apresentar pra vocês um jogo novo, o Aria F2, um jogo de contra-squad, você que gosta de jogar contra-squad, esse jogo vai ter dois squads, vai ter estratégia, vai ter tiro, vai ter tudo que você curte num FPS e num Battle Royale. Então, o jogo ainda tá em beta privado, né, que eu vou ter acesso aqui, vou jogar pra vocês, vou mostrar, o jogo já tá disponível pro download lá, vou deixar o link de download aí na descrição, mas o jogo precisa de código pra você acessar e código a gente vai tá sorteando hoje na minha live na NimoTV, você vai poder jogar também com código antecipado que vai ter lá o sorteio, vai ter também sorteio de várias coisas da hora na minha live jogando F2 lá na Nimo, que tá quase simultânea, mano, daqui a pouco acabando o vídeo aqui, já clica no meu canal da Nimo na descrição que eu vou tá jogando ao vivo lá com vocês. Então bora pro Aria F2, vocês vão ver aí como é que é esse jogo, não esquece de deixar o like no vídeo, tamo junto e bora testar o jogo aí, rapaziada. Então bora, rapaziada, tá começando aqui a partida e olha só, é o seguinte, o Aria F2 é um jogo de estratégia onde você tem dois times, né, um contra-squad e contra-squad igual todos os jogos que você joga aí tem tipo esse modo, mas é um jogo que depende de muita estratégia, né, você tem que ter muita estratégia pra jogar isso aqui, porque ó, tem o cara ali do dispositivo de choque, cada um tem um poderzinho, o meu é o... o meu é o mais miserável aqui que não tem nenhum dispositivo especial, mas tudo bem, tem o cara que tem armadilha de veneno aqui, ó, no meu time a galera toda com habilidades e eu não, né, mano, eu peguei o cara mais desgraçado. Beleza, rapaziada, eu tô no time dos Defender, os Defender tem que fazer o quê? Tem que se defender. Então, ó, o rapaziada já tá tacando madeira aqui pra reforçar as paredes, o que que eu vou fazer, rapaziada? Ó, se liga, eu vou fazer o seguinte, vamos ver aqui, a gente tem uma porta, beleza, ó, vou adicionar uma barreira aqui, ó, vou fechar essa porta aqui porque os caras vão vir igual o Pitbull querendo matar nós, então vamos se defender e tem o time que vai ter que atacar, vai ter que entrar aqui e a gente vai ter que sentar o pipoco caso alguém apareça aqui, ó, rapaziada, já veio aqui que colocaram aquelas granadinhas de choque, esse cara aqui tem o super choque, né, tem poder especial, ele tá colocando algumas armadilhas, caso alguém ataque já vai tomar aquele choque na canela já pra cair duro. Vou botar uma bombinha aqui, ó, e é o seguinte, ó, eu posso remover e também posso guardar, mas eu vou deixar aqui, ó, caso alguém apareça, eu, por ali, eu posso detonar, mas vai pegar fogo, vai ser o famoso, eu tava pegando fogo, bicho, o Rafão tá louco, e ó, cê já vê, parece que tem, ó, e ó, eu vou defender, a gente tá de defender aqui, a gente precisa fazer a defesa, e isso aqui é o que a gente precisa defender, parece, né, primeiras impressões do jogo, né, o jogo é muito parecido com o Raven Six Side, lembra muito, e parece que isso aqui é alguma coisa que a gente pode interagir, isso aqui, ô, Marcelo, pode me dizer o que que é isso aqui? Isso aqui parece que o objetivo do time deles é roubar isso aqui da gente, o Marcelo tá com a peruca do Silvio Santos ali e não tá conseguindo falar comigo. É, tá bom. Então beleza, rapaziada, vou ficar com a minha dozão aqui esperando alguém aparecer, se alguém aparecer vai tomar o pipoco. Vou ver, tem uma armadilha aqui, ó, olha o Wi-Fi aqui, mano, passa a senha do Wi-Fi aí pra nós jogar um, pra nós jogar um área F2, tem um roteador ali, alguém tá roubando o Wi-Fi, se deixar ali alguém vai roubar o Wi-Fi, pô, tem que guardar pra dentro do roteador, senão alguém vai roubar o Wi-Fi, pô. Eita, mataram o menino aqui, velho, acabaram de matar o cara do nosso time aqui parece, eliminaram um do nosso time, era o cara que tinha uma... Beleza, se alguém aparecer aqui eu desço o pipoco, velho, se alguém aparecer aqui... Vou fechar, vou fechar aqui, mano. Fecha aqui porque a gente tem que se defender, o foco é defender. Foco e você tem que tomar cuidado porque a canela fica exposta, né? A canela fica exposta e chega alguém daqui, ó. Beleza, o que que eu abri aqui, ó, arame farpado, vou deixar um arame farpado aqui embaixo pra ninguém passar, pra ninguém poder atirar na minha canela também. Eu acho que talvez... Eita. Vamos voltar, vamos voltar, os caras tão vindo. O Erisson, alguma coisa? Alguém apareceu aí? Mano, os caras já levaram dois, nossa, o Erisson, os caras tão matando todo mundo. Ah, não, a gente já levou dois deles, pô. Os attackers, os caras do ataque tão morrendo rápido. A gente tá sobrevivendo. Beleza, mano, agora eu vou meter o louco, vou meter o Indiana Jones, vou pra cima de um. Eu vou grudar na garganta de um, pô. Pode deixar que um eu levo. Eita, ó, aqui, ó. O Erisson já tá caído aqui, ó, mano. Tá só o fedor do corpo do Erisson aqui. Erisson! Erisson, fala comigo, Erisson! Apareceu. Tá desmaiado, alguém traz um copo de água lá pro Erisson, pô. Ô, Erisson, pega na minha mão, Erisson. Erisson, pega na minha mão. Eu não quero. Olha, rapaziada, é o seguinte, eu tô procurando os inimigos. E, mano, eu deixei sozinha a base lá. Se ninguém tiver defendendo o nosso objeto precioso lá, os caras podem chegar, atacar, invadir a nossa base e acabar saindo com a vitória. Beleza, gente, o nosso foco aqui é defender. Tem uma faca. Vamos descendo. Eita! Mataram dois aqui, não tá muito bem esses meninos aqui, não. Vou ver. Cinco segundos. Quatro, três, dois, um. Vamos ver o que vai acontecer. Rodada um vencida. A gente conseguiu local alvo capturado. Ah, a gente precisava capturar algum alvo. E eu tava defendendo aqui, mano. Eu fiquei com o Gérison. O Gérison passou mal ali no banheiro, desmaiou. Mas eu tava fazendo meu trabalho aqui. Rodada dois. Ó, a gente agora escolhe aonde a gente vai renascer, né? Eu vou renascer aqui no portão, velho. Eu vou ser aquele guardinha do portão que fica reclamando de todo mundo que passa. É, na verdade eu tô bloqueado porque eu comecei a jogar agora. Então, ó, eu posso desbloquear várias habilidades, né? Vários personagens com uma habilidade. O meu só tem essa arma aqui, ó. Então, conforme eu vou jogando, eu vou desbloqueando aqui, ó. Novas funções. Tem esse aqui, ó, que é o da bomba de... A bomba elétrica e a bomba de dinamite aqui. Então, a gente tá com o personagem básico ainda. Pelo menos agora eu tenho uma arma melhor, mano. É, agora a gente vai ter que atacar, mano. Agora a gente vai ter que atacar. É o seguinte, agora vocês vão ver o Indiana Jones em ação. Que eu vou entrar ali, eu vou voar na goela de um, mano. Bom, eu vou dar uma de Indiana Jones agora, velho. Já que é pra me atacar, eu vou ir igual um pitbull pra cima dos caras, velho. Capture o local alvo. Então, a gente vai ter que capturar aquele local ali, ó, mano. A gente vai ter que invadir e vai ter que capturar. Então, ali deve ter o nosso objetivo da missão e... Só vou igual louco, mano. Agora vocês vão ver um pitbull jogando. Como é que é, Rafão? Ó, os caras vão defender e a gente vai ter que entrar lá, ó. Você vê que já tá ali. A gente vai ter que invadir esse prédio aqui. Não vai ser fácil. O que que eu vou fazer, mano? Gerson, tá tudo ok aí? Tá bem agora? Tinha desmaiado aquela hora. O que que aconteceu? Não interessa pra você, palhaço. Os caras botaram uma trava aqui, ó. E eu vou pipocar, velho. Vou o quê? Ó como é que eu chego. Já chego louco. Já chego pipocando. Ó, corda. Tá aqui uma corda. Vou subir. Beleza, agora eu sou o 007, mano. Vamos invadir por cima. Eu quebrei a porta pra invadir por cima, velho. É só pra confundir. Pra eles acharem que eu tô entrando pela porta, mas eu tô entrando por cima, entendeu? É tudo estratégia. Eita, tão levando todo mundo. Nossa, já venceram. Eu não fiz nada. Meu time é leão, velho. O meu time é Rottweiler, velho. Os caras foram lá e mataram todo mundo. Ó lá. Ó o Gerson trabalhando. O Gerson foi lá e bagaçou, velho. Ó, tá até com skin de arma diferente, velho. Nossa, matou o cara no chão ainda, velho. É que esse traficante, mal, velho. Rodada 3. Então, eu só posso escolher ser o chefe da estação 2. Beleza, eu vou ser o chefe da estação... Ih, desbloquei, desbloquei. Desbloquei o cara da... Ah, eu posso ser agora o cara com escudo e arma, mano. O que será que é mais bacana, rapaziada? É, alguém já escolheu. Então, eu vou ter que escolher esse aqui. Vou jogar de P90. Eita, o Rafão vai amassar agora. Agora é a hora. Calma, vocês estão... Tá faltando os tiros na cabeça do Rafão. Voltamos fazendo a defesa agora. Eu já vou fechar aqui, ó. Beleza. Ah, eu tenho um escudo dobrável agora, mano. Coloque no chão onde possa ser posicionado. Não vou usar agora. A intenção não era usar agora. Vou cancelar. Beleza. Cancelei. E tem... Eu tenho como montar com esse personagem. Eu consigo montar uma MG. Que é uma metralhadora... É... Que fica travada em um local específico. Beleza, vai começar. Não vou fazer nada ainda. Só tem que defender. Agora tem que defender. E esperar, né, mano. Tem que defender e esperar. E eu já tô indo pra cima, quer ver? Vou montar uma metralhadora aqui. Bem no meio dos caras aqui. Se chegar alguém, já vou bagaçar, velho. Eita, caiu um quadro aqui, velho. Eu caí pra baixo. Quebrou. Quebrou o chão, velho. Eu tô indo pra cima. Eu sou ruchador, pô. Eu sou ruchador, mano. Eu sou cachorro mal, velho. Não tenta me segurar dentro de casa não, que eu sou cachorro mal, velho. Vou descendo aqui. Já tô lá no... Daqui a pouco eu tô no subterrâneo lutando contra as topeiras, velho. Cadê, mano? Cadê os caras, velho? Quero achar alguém aqui, mano. Quero dar uns pipocos aqui, velho. Eita. Você está prestes a ser dest... Ai, eu fui avistado. Alguém me avistou. Caraca. Você avistou, vem trocar. Vem trocar que eu não tenho medo, não, pô. Tira a cara aí. Pô, mas estamos jogando contra o zumbi, velho. Contra o time do... Do quê? Do... Dos aposentados, velho. Esse cara não faz nada, mano. Ali, mas também estamos com o Leão no time. O cara já foi lá e matou todo mundo, velho. Mas, rapaziada, não rolou muito aquilo. Mas eu vou estar agora jogando e prometo. Lá na Nima eu vou estar dando bala pra caramba. Vou estar jogando com vocês agora. Primeiro link da descrição. Já corre pra live do Rafão, que tá rolando lá. Área F2 lá, ao vivo. Vai estar rolando sorteio, prêmios, códigos. É só conferir o primeiro link da descrição e já ir direto pra minha live na Nima, que tá começando agora. Tchau. Tchau. Tchau.